Bom, e apesar dos intensos esforços do setor citrícola nacional, a incidência de greening está elevada em algumas regiões produtoras de laranja do estado de São Paulo. Segundo o especial Citrus de 2023, publicado pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, esse cenário tem levado os citricultores a reverem os investimentos e planejamentos de novos pomares, mesmo em uma temporada em que a perspectiva é de preços recordes para os novos contratos da fruta. Então, para mais detalhes desse assunto, eu converso agora com o pesquisador do CPEA, o Renato Ribeiro. Oi, Renato, meu xará, bom dia, bem-vindo aqui à nossa edição do Vem da Terra. Como é que vem e vocês têm sentido, de fato, esses fundamentos que pressionam, sim, o mercado de citros? A gente teve aí o recém-anunciado, a safra da citricultura, todo ano o Fundecitros faz um trabalho ali junto com outras entidades também, no intuito de levar ali as principais informações, mas o que a gente vê realmente é uma questão de produtores, alguns não se sentindo mais com muita viabilidade econômica de continuar e, de fato, a questão é do Greening. Greening que arrasou pomares nos Estados Unidos, principalmente lá no estado da Flórida. A gente sabe de todo o histórico pelo qual também aquele estado viveu nos Estados Unidos, ou seja, agora os esforços também continuam firmes aqui. Quais são os principais pontos-chave desse relatório que vocês do CPEA apresentaram? Bom dia, novamente. Bom dia, Renata. Bom dia, telespectadores. Nós, todo mês de maio, fazemos um trabalho relacionado a custo de produção na citricultura. E essa edição agora, do último maio, nós fizemos um estudo mais aprofundado, bem relacionado ao Greening, dado todo o aumento que já vem sendo relatado da infecção da doença nos pomares do cinturão citrícola. Esse trabalho nosso, dessa vez, veio, como eu disse, focado nessa questão do Greening, principalmente com esse aumento da intensidade, do avanço da doença em algumas regiões. E nós conseguimos comparar, conversar com consultores e fazer um comparativo de quais seriam as ações vistas por eles como importantes para que sejam tomadas, principalmente a partir de agora, para que a evolução da doença não aumente ainda mais no cinturão citrícola. Então, o nosso trabalho ficou bastante concentrado na questão do Greening. Eu acho que casou bastante com a divulgação da Fundecitrus, que foi bastante em linha, eles foram bastante enfáticos nessa questão, que o produtor precisa se enfocar cada vez mais no combate à doença, na erradicação de plantas, na escolha melhor das regiões a serem implantadas, as novas lavouras, dado toda a vulnerabilidade que as plantas novas têm com a doença. Então, o nosso estudo foi nessa linha, casou bastante com a divulgação da Fundecitrus, feitos agora no início do mês de maio. Agora, nesse relatório também aponta de alguma maneira a questão, por exemplo, de, de repente, ter novas áreas, porque a gente sabe como a área fica comprometida a partir de uma incidência. Qual que é o estudo, enfim, o que vocês vêm observando nessa linha também, Renato? Ou, de fato, pela questão do polo citrícola ser bastante concentrado em São Paulo e ali partes de Minas Gerais também, a gente tem, de repente, não enxerga tantas mais viabilidades e até econômicas por parte dos citricultores. O custo de produção hoje em dia de praticamente todas as atividades agrícolas está bastante elevado. A citricultura também, com esses gastos mais excessivos no controle ao greening, traz aí uma grande dificuldade na recuperação do investimento. Se você, se o produtor realizar plantio em uma região que tem alta incidência desse greening, a tendência é que as lavouras mais novas passem a ter uma dificuldade maior de formar e chegar à sua fase produtiva. Então, o que nós estudamos nesse trabalho? Fizemos uma estimativa de custo em dois modelos de propriedades, um representando a região centro-sul e outro representando a região norte do estado, cada qual com suas características específicas. fizemos todo um levantamento bem apurado, desde a formação até os processos de condução dessa lavoura, para avaliar qual seria o custo de produção e qual seria a viabilidade para que se tivesse um nível de produtividade condizente com um retorno financeiro interessante para esse produtor. Nessa questão regional, eu acho que é importante fazer um comentário, que não necessariamente uma região com alta infestação de greening possa ser uma região inviável à produção. Como o próprio Fundecetros fala, você tem muitas vezes em algumas micro-regiões, os produtores estão afastados de outras propriedades, isso traz para ele um microclima, uma condição favorável à produção da laranja. Mas, como eu disse, o nosso estudo ficou bastante focado na questão econômica e nos estudos de custo de produção. A gente vê hoje em dia, no ano de 2023 principalmente, o preço dos insumos em geral caindo, eu acho que a gente esperaria que o custo de produção da laranja também fosse menor. Contudo, dado tudo que se vê em termos desse maior controle para a doença e outros pontos também, como a colheita, que também está ficando um pouco mais cara esse ano, a gente vê que do ano passado para cá, o custo de produção da lavoura citrícola tende a aumentar um pouco mais ainda, dado tudo que a gente já viu no ano passado, em relação aos preços dos insumos onde estavam, principalmente fertilizantes, mas, assim, cada vez mais, digamos assim, que o cinto aperta para a produção. A gente está num período agora, dado essa restrição maior de oferta, onde os preços estão respondendo a essa menor oferta do produto, mas mesmo assim a gente ainda vê uma grande dificuldade, principalmente em relação aos custos de produção e essa definição das regiões, dos locais de produção. Dá para se dizer hoje que o greening é inviável, totalmente inviável em regiões com alta contaminação? Não, mas ele acende um alerta bastante grande, principalmente em regiões ou em micro-regiões que você tem uma infestação bastante elevada. Isso é importante, essa avaliação, não só do custo de produção, mas da identificação de locais onde o produtor possa ter uma condição de produção que ele não possa ter uma infestação de greening não tão elevada assim, dado tudo que se tem aí das dificuldades na produção, na citricultura do cinturão, citricultura paulista e do Triângulo Mineiro. Entendo. Agora, falando um pouco sobre a questão desses dados econômicos, fazendo um paralelo atual, qual é o custo de produção e a margem, rentabilidade hoje de o cinturicultor e comparado isso a anos anteriores, só para a gente ter uma linha comparativa também, Renato? Ótimo, é uma importante pergunta, Renata. A gente vê hoje custos de produção, nesses dois modelos que nós avaliamos, entre R$ 34 mil por hectare a até R$ 42 mil por hectare de custo total. Aqui eu falo desde o gasto com os insumos, estou falando do orçamento para a safra agora que vai entrar, desde o gasto com insumos, operações mecânicas, colheita e tudo, e também os custos do investimento, remunerando, inclusive, a formação do pomar que nós vemos como importante que se embuta nessa conta. O que equivale aos preços que se fala atualmente na casa dos R$ 40 mil por caixa, 860 caixas na região nossa, avaliada Centro-Sul, em torno de R$ 1.070 mil na região norte, dado as distinções dos dois projetos. Então, se nós falarmos que a divulgação do Fundo Estritos agora falou de uma média no cinturão citrículo na casa de R$ 918 caixas por hectare, então a gente está falando, mesmo com o preço, nesse nível, uma propriedade que tenha um modelo de controle bastante elevado em termos de greening e um investimento bastante coerente para que tenha esse nível de produção, a gente tem aí, fazendo uma média entre os dois projetos, nós estamos em um nível bastante equilibrado em termos de custo total e a expectativa de produção para a safra que vai entrar. Fazendo um comparativo com anos anteriores, as lavouras tiveram um problema bastante grande em termos de produção nos últimos dois anos. Então, a gente viu custos bastante elevados, preços com um nível, um patamar um pouco menor. Então, o produtor já vem, de certa forma, de um quadro um pouco mais apertado, digamos assim, de fluxo de caixa. Mas você pode falar, poxa, Renato, mas nós estamos muito perto do custo total. Eu acho que é importante eu destacar aqui que esses são dois projetos, modelos, que nós avaliamos, não correspondem exatamente a propriedades físicas, mas são modelos que tentam reproduzir muito bem a realidade. Sei que produtores que vão ter custos menores, até produtores que terão custos maiores, mas dá para se dizer que essa safra já começa a sinalizar, aparentemente, mesmo com todo esse problema, um quadro bem próximo de recuperação em termos de rentabilidade das propriedades, tendo em vista que essa safra, aparentemente, se tem aí uma retomada em algumas regiões dos níveis de produção, olhando a dificuldade que se teve, principalmente nos últimos dois anos. Exato. E também com a questão do advento dos Estados Unidos e realmente tendo o greening ainda mais forte ali no país, com isso é um ponto, sim, que acaba ainda sendo bastante estimulador para os citricultores brasileiros, dado também toda a sua participação no cenário internacional? Olha, eu acho que assim, a agricultura como um todo, a citricultura não está fora disso, é muito resiliente. A gente vê que ela, teoricamente, migra um pouco de regiões, você vê agora a região mais norte, mais ali, Triângulo Mineiro, com incidência bem menor de greening, as lavouras têm aumentado para esse lado, aqui mais na região de Nimeira, você vê que tem uma incidência maior e a quantidade de lavouras tem reduzido. De certa forma, não dá para se dizer que a atividade é inviável. Ela, sim, precisa ser muito bem avaliada por produtores, com os consultores, que representam bem a região, para avaliar se aquela condição de microclima dele ali é favorável, ele pode, sim, implantar a sua lavoura. Importante se dizer que a gente vê em Flórida com bastante problema, recentemente furacão, a produção deles é bem baixa, perto do que já foi no passado. Eu acho que existem possibilidades. A gente vê a citricultura migrando também para outros estados. Então, a gente vê que é um quadro de importante avaliação, os custos continuam altos, a infestação de greening continua forte. É importante que todo mundo faça a sua lição de casa, aumente o controle, aumente o combate à doença, erradique plantas sintomáticas, como a própria determinação do Fundecitrus. para que a gente tenha e consiga manter uma citricultura sustentável no médio e longo prazo. Já tivemos outras doenças que assolaram, que atrapalharam bastante a produção. Greening, uma última, mais recente, que apareceu. Então, é importante que se faça toda essa avaliação e se continue e se aprimore esse trabalho de controle do vetor e também a erradicação de plantas sintomáticas para que se tenha e se mantenha uma longevidade. Então, reforçando, os custos são altos, os desafios são grandes, mas vale aí uma avaliação bastante importante com o consultor, com o agrônomo, com as pessoas que conhecem a produção local para que se façam os estudos de novos investimentos. Perfeito. Então, muitíssimo obrigada, Renato, por toda a entrevista trazendo uma atualização do cenário em relação também a dados mais econômicos e viabilidade frente à citricultura brasileira. Esse relatório é recém-apresentado pelo CPEA, que vai bastante em alinhamento com os dados também recém-dados da safra pelo Fundecitrus. Muitíssimo obrigada, viu? Nos falamos em outras oportunidades. Um ótimo fim de semana. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.